Muito bom dia, eu sou o Christian Gortner e hoje é 23 de dezembro, o ano 1888. Vincent van Gogh, que dispensa apresentações depois de uma discussão com seu colega pintor Paul Gauguin, corta fora sua orelha, a dele mesmo, e manda para uma prostituta pedindo que ela cuide da orelha para ele. Agora, imagina o quão puto alguém deve estar numa discussão para simplesmente chegar e falar, quer saber, e corta a orelha fora, manda para o prostíbulo, endereçado para muito, e fala, cuida para mim, por favor. Essa discussão realmente deve ter entrado para a história. Eu sou o Christian Gortner e esse é o Pretérito, o seu jornal de notícias do passado, e essa foi a notícia de hoje. Até amanhã.